É meus amigos, 8 horas depois mano, agora tá na hora do show meu parceiro, tá na hora de a gente ver quantos personagens nós pegamos, tá ligado? Antes de começar esse vídeo eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês, a gente tem um servidor no Discord onde todos vocês podem entrar e lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de eventos valendo Robux e ainda participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupo no Roblox onde temos a nossa lojinha com diversas skins de anime pra você ficar naquele estilo meu parceiro, então mano, tá esperando o que? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo que eu sei que vocês vão gostar, enfim, é isso, fique com o vídeo. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos de streamers aqui no Anime Fighters Simulator e meu parceiro, hoje meus amigos, eu tô aqui para simplesmente grindar nesse jogo, sim mano. No vídeo anterior do Anime Fighters Simulator a gente meio que preparou tudo pra esse vídeo, tá ligado, mano? E sim, meus amigos, é o que vocês provavelmente estão pensando, tá ligado, mano? Hoje eu vou estar roletando, mano, centenas ou se não milhares de personagens aqui no Anime Fighters Simulator até eu ganhar algum personagem bom, tá ligado, mano? Então meus amigos, antes de mais nada, mano, já deixa o like e se inscreve no canal, meu parceiro. Então fez tudo isso perfeito, bora lá meus amigos, inclusive, cara, eu tava dando uma olhada aqui e pelo que eu vi, aparentemente caiu aqui, mano, uma paradinha de easter egg aqui em Virtual Castle, tá ligado, mano? É bom que a gente já dá uma olhada pra ver como que funciona isso daqui, cara, e tá aqui, mano, é basicamente esse egg daqui, tá ligado, mano? A gente só vai conseguir pegar daqui a 28 minutos, tá ligado? Tem como a gente meio que pular esse tempo, mano, só que, cara, é 49 robux, tá ligado, mano? 49 robux, cara, então, mano, não compensa muito não, tá ligado? Compensa mais a gente realmente esperar, tá ligado, mano? Mas enfim, meus amigos, a gente não tá aqui pra ver esse egg só, tá ligado? A gente tá aqui pra fazer uma coisa que, meus amigos, vai me ajudar demais no futuro aqui no Anime Fighters Simulator, tá ligado, cara? Mano, eu só, mano, eu não vou nem falar muita coisa não, cara, só vamos vir aqui pro Lucky Kingdom e vamos começar que isso daqui vai demorar demais, tá ligado, mano? Basicamente, meus amigos, eu fiz aquelas missões lá, né, aquelas paradinhas de roletar personagem até pegar lendário pra desbloquear mais personagens aqui no nosso Inventory, tá ligado, mano? Que até que deu certo, tá ligado? Inclusive, cara, deixa eu selecionar mais alguns aqui, meus amigos, inclusive, cara, esse daqui e esse daqui também, já que a gente não vai tá utilizando, tá ligado? Dá de fazer aqui, ó, select, perfeito, ok, selecionar aqui, ó, tudo certinho, tudo bonitinho, 18 personagens, ok, meus amigos. Como eu tava falando, mano, eu basicamente fiz aquelas missões, mano, da gente tá conseguindo mais personagens aqui no nosso inventário, tá ligado? E atualmente a gente consegue aqui 725, mano, ou melhor, cara, 700 e... é, 700, mano. Vamos colocar aqui só 700 personagens, tá ligado, mano? E pra que que eu fiz isso, meus amigos? Eu fiz isso, mano, pra roletar diversos multi-open aqui em meu kingdom e tentar a sorte de vir um divino ou um secret, tá ligado, mano? Sim, cara, é isso que eu vou fazer, meus amigos, e pra isso eu também farmei aqui 1.62e, tá ligado? Que vai ser mais que o suficiente pra gente roletar aqui, mano, cara, diversas e diversas e diversas e diversas vezes, tá ligado, mano? Se eu não ganhar pelo menos um secreto daqui, mano, eu paro de jogar esse jogo, tá ligado, mano? Porque, pelo amor de Deus, meus amigos, vai ser um bagulho bem impossível se eu não ganhar, tá ligado? Vai ser um bagulho bem surreal, mano. Mas enfim, meus amigos, agora são exatamente 3 e 36 da madrugada, tá ligado, cara? E vamos começar a roletar aqui agora, tá ligado, mano? Vamos utilizar aqui um super lucky board, vamos dar um use, e mano, vamos lá, meus amigos, vamos lá, cara. E vamos roletar aqui, mano, a noite inteira, mano, sim, cara, vamos roletar a madrugada inteira, mano. Vou fazer um tinitesque aqui, né, pra deixar ativado, e é isso, meus amigos, vamos ver, mano, vamos ver o que é que a gente ganha, mano. Eu volto com vocês daqui a mais ou menos, mano, cara, acho que umas 4 horinhas, 3 horinhas por aí, cara, ou até menos, mano, não tenho certeza. Mas enfim, meus amigos, bora lá, mano. É, meus amigos, 8 horas depois, mano, agora tá na hora do show, meu parceiro, tá na hora de a gente ver quantos personagens nós pegamos, tá ligado? Falar pra vocês que eu já até olhei, tá ligado, mano? E, cara, já vou adiantando pra vocês que a notícia não é tão boa assim, tá ligado? Porém, também não é tão ruim. Inclusive, cara, tá rolando aqui um egg logo aqui, mano. Beleza, tá ligado, cara? Já peguei, não sei nem o que vem nesse egg, tá ligado? Só sei que eu peguei, meus amigos, e perfeito, mano. Inclusive, cara, a gente conseguiu roletar mais de 50 mil vezes, tá ligado, cara? Onde é que fica paradinho pra roletar aqui, mano? Lucky Star, tá ligado? Vai ganhar mais um Lucky Speed, tá ligado? Que no caso eu acho que vai ficar aqui. Cara, não sei, eu achei que ficaria por aqui por baixo, mas aparentemente não, tá ligado? De qualquer forma, meus amigos, nós roletamos muito personagem aqui, tá ligado? Roletamos muitos personagens de verdade, cara. Só mostrar aqui pra vocês, mano. Nós roletamos aqui nada mais, nada menos que 202 mil vezes. Na real, 202 mil personagens, tá ligado? Que isso daqui dá mais ou menos aí, mano. Cara, dá muita coisa, tá ligado? Tipo, a cada uma vez a gente ganha mil. Então eu roletei 200 vezes aqui, eu acho, tá ligado? Pra dar 200 mil. Cara, eu roletei 200 vezes, mano. Eu roletei 200 vezes, meus amigos. E, mano, cara, vamos parar de enrolar e vamos mostrar o que a gente ganhou, tá ligado? Só que antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, o que eu ganhei com esse egg daqui, tá ligado, mano? Pelo que eu tô vendo... Cara, não faça a menor ideia, cara. Aparentemente tá tudo bem normal por aqui, mano. Não tem nada de tão, né? Assim não, cara. Mano, tô com as frutinhas iguais. É, acho que eu ganho fruto nessa parada, mano. Deve ser alguma coisa desse tipo, tá ligado? Mas, enfim, né, meus amigos? Parada de enrolar e tá lá, meu parceiro. Sim, mano. Essas foram as paradinhas que eu ganhei, meus amigos. Basicamente, só Mythical, meus amigos. Sim, cara. Só Mythical, mano. 8 horas roletando pra ganhar apenas Mythical, tá ligado, cara? Mano, eu não tô acreditando nisso, cara. Eu não tô acreditando nisso, mano. Eu jurava que ia vir pelo menos um século, acho, tá ligado? Mas nem isso, meus amigos. Nem isso, tá ligado? Só viro realmente aqui, ó, Mythical, 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 Mythical. Mythical, cara, só tenho Mythical, tá ligado? Isso é ruim? Isso não é ruim. Por quê? Porque dá pra não fazer um time completo com Mythical, tá ligado? Na real, com Mythical não, mano. Com crafting, tá ligado, mano? Porém, tem o lado ruim, tá ligado? O lado ruim é que eu vou precisar de chats, tá ligado? Que no momento eu não tenho chats desse lugar daqui, tá ligado? E como é que eu faço pra pegar chats? Não faço a menor ideia, tá ligado? De 2-1, mano. Ou é time trial, tá ligado? Ou, meus amigos, né? É só na raid, tá ligado, mano? Pra vir uma raid aqui, eu tenho que ter muita sorte, né, mano? Lucky Kingdom, cara. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Porque deve estar rolando aqui uma raidzinha aqui em algum lugar, tá ligado, mano? É, cara, não tá rolando raid em lugar nenhum, mano. Cara, complicou, mano. Não tô acreditando, cara. Duzentas vezes eu roletei aqui na paradinha de multi-open, tá ligado? Cara, deixei a noite inteira, mano. Inclusive, ainda tô aqui com 565 bilhões de multi-open, tá ligado, cara? E, mano, eu tava dando uma olhada aqui, eu tive uma ideia, tá ligado? E se, meus amigos, e se nós girássemos 50 mil vezes aqui em cada lugarzinho só pra completar essa paradinha de bust, tá ligado? Seria muito bom pra gente, porque daí, meus amigos, a gente poderia roletar estrelas mais rápidas aqui, tá ligado? Ou seja, roletar personagens mais rápidos, tá ligado, mano? Só que, cara, será que compensa, mano? Eu não faço a menor ideia, cara. Inclusive, mano, o Meteoro aqui tem Super Island, meus amigos. Eu é que não vou perder esse Meteorozinho, tá ligado, mano? Vamos pegar logo aqui o nosso Meteorozinho. Inclusive, cara, será que vai vir alguém pegar esse Meteoro, mano? Estou de veras com medo, cara. Mas eu acho que não vai vir ninguém, não, mano. Vamos colocar aqui, então, o nosso timezinho aqui de Dracônico. Cara, achei que tinha vir alguém. Mano do céu, cara. Calma lá, mano. Calma lá, calma lá. Mano, era por força, né? Perfeito. Por força. Daí eu equipa aqui o outro Dracônicozinho aqui. E aí a gente pega aqui esse Meteorozinho. E, mano, ganhei bastante fruto aqui falar pra vocês, cara. Estou com 8 médicas, 12 lendárias, tá ligado? E 40 básicas, tá ligado, mano? Inclusive, eu tenho um personagem lendário, cara. Acho que eu nem tenho um personagem lendário, né, mano? Eu nem tenho um personagem lendário pra utilizar aqui, né, mano? Então, cara, acho que eu vou dar uma roletada aqui em Time to Review Tóquio, mano. Só pra ver se vem alguma coisa boa, tá ligado, cara? Vamos lá vir aqui, mano. Nossa, é Remax não, cara. É Remax não, cara. Não tem como dar Remax por aqui no momento, tá ligado, cara? Mano, só me interessaria aqui um lendário, cara. Seria muito bom, mano, se viesse um lendário, cara. Nossa, como um com slow ainda, mano. Meu Deus do céu, meus amigos. Até agora eu não estou acreditando, mano. Nossa, cara, 8 horas roletando, meus amigos. Ou quase 8 horas, né, mano? Porque a gente começou era 3h36, cara. Eu terminei de roletar mais ou menos umas 11 horas, tá ligado, mano? Então, meus amigos, fazer o quê, né, mano? Fazer o quê, né, meus amigos? Infelizmente conseguimos nada de bom, tá ligado? Porém, meus amigos, dá pra gente fazer uma coisinha muito boa. Que é basicamente transformar o nosso personagem em Limitless, tá ligado? Que é basicamente nessa máquina aqui de Ice Last. Só que pra isso eu vou precisar de frutas míticas, tá ligado? Que, mano, está em falta no momento. Na real, mano, eu estou com muito mítico, ó. E se, e se, meus amigos, eu viesse aqui queimera jungle e gastasse uma frutinha em cada mítico, tá ligado, mano? Eu teria 8 tentativas de conseguir 3 mítico ao shiny, tá ligado? Seria muito bom, mano. Porque, cara, esse mítico ao cara não serve pra nada, tá ligado? Só serve pra, literalmente, aqui fazer crafting ou fazer o Limitless, tá ligado? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4... Na real, eu tenho 6, 12, 18... Eu tenho 19, mano. Eu tenho 19. Eu tenho 20 mítico aos caras. Então, mano, não vai nem fazer falta, tá ligado? Então, vamos começar, meus amigos. Vou começar logo aqui com esse strong. Na verdade, com esse strong não, mano. Esse personarizinho daqui tá muito bom, mano. Vamos selecionar ele. E vamos tentar aqui, né, mano, com uma frutinha apenas, cara. Inclusive, mano, tá rolando a time trial. E eu vou fazer esse time trial daqui a pouquinho, tá ligado, mano? Só pra, realmente, ganhar aqui algumas shadinhas. Que eu tô precisando da Trade License, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver no que dá. Craft Filing, cara. Perfeito, mano. Não tem problema. Ainda temos aqui mais uns 15, tá ligado, mano? Cara, não tem problema, meus amigos. Vamos mais uma, cara. Vamos mais uma aqui. Bora ver, bora ver. O ruim é que, literalmente, só posso gastar uma fruta, meus amigos. Posso gastar mais que isso, tá ligado? Posso até, sei lá, gastar duas, tá ligado, mano? Mas daí, cara, vai complicar nossa vida, mano. É, cara, não sei se tá compensando, não, cara. Porque, mano, foi um belo de um tempo pra poder ganhar esses personagens, tá ligado? Mas é de boa, mano. Suave, tá ligado? Não tem nem problema, mano. Porque, tipo, a gente nem utiliza mesmo, tá ligado, cara? Ou é Craft ou é Limitless, tá ligado? E Limitless seria, eu acho que o melhor por enquanto, cara. Só que, mano, não tá rolando, cara. Não tá rolando real, tá ligado, mano? O negócio aqui tá bem difícil, mano. Realmente, uma frutinha não vai, meus amigos. Eu acho que compensa mais o tentado somar em Craft, né? Se bem que, mano, será que Craft normal... Ó, deu certo um pelo menos, cara. Mas será que Craft normal compensaria, mano? Ou compensaria mais em tentar um Craft Shiny, tá ligado? Hum, pra Craft Shiny, mano, eu precisaria ter ele Shiny querendo ou não, tá ligado? Então, mano... É, cara. Vai ter, vai... É, não sei, mano. Vai ter que ser aqui mesmo, cara. E mais um Craft Filed, tá ligado, mano? É, cara. Realmente, apenas um personagem deu certo, infelizmente. Eu precisaria de algumas frutas míticas, né, mano? Só que pra pegar fruta mítica, eu preciso da Trade License, né, mano? E procurar ainda alguém, né? Encontrar alguém que queira trocar, né, mano? As minhas secretas, né? Porque, mano, eu tenho muita fruta secreta, tá ligado, mano? E, cara, como eu não tenho secreto, tá ligado, mano? Acaba que, né, eu trocaria, mano, frutas secretas por frutas míticas, tá ligado? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, eu ainda tenho muito mítica, ó, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu peguei muito mítica de verdade, tá ligado? Mas é ok, cara. Só conseguimos transformar aqui apenas um em Shiny, tá ligado, cara? Isso daqui não é... Mano, isso daqui não é o suficiente, tá ligado? Precisamos de três, mano. Três, meus amigos. Só que acabou aqui as nossas frutinhas, tá ligado? Infelizmente, meus amigos. Explosive, a raidzinha fechou, mano. Eu não acredito nisso, cara. Mano, um minuto apenas depois que a raidzinha começou, ela já fecha, cara. Ruim saber disso, mano. Ruim saber disso. Eu ia falar que era bom, mas na real ruim saber disso, tá ligado? Mas é ok. Vamos vir aqui em Rural Invest, meus amigos. E, mano, vamos tentar roletar uma passiva boa aqui pro nosso carinha aqui, né, mano? Vamos tentar roletar uma passiva boa aqui pro nosso personagem aqui, né, mano? Selecionar Tolkien Harrow. E vamos ver o que é que ele pega, né, mano? Vamos ver aqui o que é que ele pega, né, meus amigos? Esse Lucky 2 aí seria bom, hein, mano? Cara, Genius 3 não, cara. Genius 3 é zoado, mano. Genius 3 é zoado. Inclusive, cara, deixa eu fazer uma parada aqui rapidão, mano. Deixa eu vir aqui rapidão e tirar essa paradinha daqui, ó. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Daí, meus amigos, a gente volta aqui. Vem Time Travel Tóquio e roleta alguns personagens aqui pra dar de feed aqui pra esse nosso personagem mythical, tá ligado? Que talvez ele até entre no meu time, tá ligado, mano? Ou não, né, cara? Não faço a menor ideia, mano. Não sei, cara. Realmente não sei, meus amigos. Acho que eu deveria ter deixado girando em Flame City, né, mano? Porque aí eu já tinha um mythical. Daí eu ia ter mais um pouquinho de mythical, né, mano? Só que, cara, não ia compensar muito isso também, não, né, mano? Então, é, cara. Estamos um pouco perdidos, mano. Não tem muito o que fazer, cara. Mas ok, mano. Vamos roletando aqui, tá ligado, mano? Inclusive, eu queria que aquele feed ali fosse mais rápido, né, mano? Porque, cara, 5 personagens cada vez. Mas isso daqui demora um pouquinho, cara. Isso daqui demora um pouquinho. Inclusive, mano, eu tô precisando fazer urgentemente a Time Travel Difícil, né, mano? Pra chegar na run 50, né, cara? Só que vai dar um trabalho, hein, mano? Vai dar um trabalho. E no momento eu não consigo fazer sozinho, tá ligado? Mas ok, cara, deixa eu vir aqui rapidão aqui, meus amigos. No nosso mythical, eu selecionar aqui, ó, Fuse. E selecionar todo o resto, né, mano? Acho que isso daqui tá tudo locado. Ó, tá tudo locado. Perfeito, perfeito. Tudo certinho, cara. Vamos dar um Fuse aqui agora. Ele vai pro nível 237. Deixa eu ver quanto de dano. 48 trilhões apenas, meus amigos. Inclusive, cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão, mano. Dá onde ele é mesmo? Lucky Kingdom, tá ligado? Ele é de Lucky Kingdom, mano. Lucky Kingdom. Deixa eu ver aqui, mano. E se ele fosse aqui nível, acho que é 250, né, que meus personagens aqui estão? Ou não, cara? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Meu mais forte, 154. Então eu vou colocar 250 nele, tá ligado? Vamos vir aqui, ó. Selecionar aqui, ó, 250. Perfeito. 100 trilhões. Ele shiny dá 180 trilhões, cara. Nem assim compensa, meus amigos. Nem assim o bagulho compensa, cara. Mano, o negócio aqui tá complicado, cara. Tá muito complicado, tá ligado, meus amigos? Mano, não sei, cara. Meu Deus, mano. Cara, mano, mano, como que eu não ganhei um divino, cara? Como que eu não ganhei um divino, né, mano? Como que eu não ganhei um divino, cara? Acho que nem compensa roletar passiva nesse personagem, mano. Nem vai servir pra gente, tá ligado? Mano, na real, cara, ele serviria se ele fosse nível máximo, tá ligado? Nível máximo, acho que é 275, alguma parada assim. Mano, ele serviria muito, tá ligado? 8.3 quadrilhões, meus amigos. Isso aqui é muita coisa, tá ligado? Mas então, cara, será que compensa a gente tentar deixar ele nível máximo, mano, cara? Acho que vamos fazer isso, tá ligado, mano? Vamos roletar aqui uma passivazinha boa nele. E deixar ele na incubadora, tá ligado, cara? Ele vai ser um personagem que vai ficar só na incubadora, tá ligado? Mas eu vou pegar ele da incubadora, depois colocar na incubadora de volta e vai ficar nessa, tá ligado, mano? Até ele pegar nível máximo daqui. Porque com 8 quadrilhões, mano, ele já vai ser um personagem muito, mas muito bom, tá ligado, mano? Então, é, cara, vamos só roletar aqui uma passivazinha esse blessing, mano. Esse blessing, cara, meu Deus. Esse blessing seria muito bom, né? Mas, infelizmente, não pegamos blessing, cara. Só vou parar quando eu pegar uma boa, mano. Ok, meus amigos, peguei passiva de Giant, mano. Tá perfeito, cara. Vou nem roletar mais, mano. Tá dando agora 79 trilhões de dano, cara. Nossa, falar pra vocês que demorou, mano. Demorou mais ver, tá ligado? Vamos vir aqui em Time Travel Tóquio e vou gastar o restante meu yen que eu tenho aqui, tá ligado, mano? Depois que acabar aqui meu yen, meus amigos, daí a gente vai e coloca ele na incubadora, tá ligado, mano? E deixar ele lá por, sei lá, mano, 300 mil anos pra ver se ele volta um personagem bom, mano, cara. É, mano, até nesse nível que a gente tá, tá ligado? Infelizmente, por isso, cara, peguei dois Shines aqui, cara. Mano, o que aconteceu, cara, pra mim ter pegado o Shine assim, tá ligado? Não faço a menor ideia, mas... Ok, né, meus amigos? Ok, mano. Deixa eu dar uma leidinha aqui nesse personagem, cara. 190 trilhões, cara. Mano, até que ele tá bom, hein, mano? Falar pra vocês que ele tá bom, meus amigos. Ele tá bom, mano. Só que, né, eu não vou pensar muito também não, cara. Deixa eu vir aqui. Então, meus amigos, cadê, 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 cadê você, cadê você, cadê você, mano? Cadê meu personagem, cara? Mano, ele define, não. Ah, não, tá aqui, cara. Perfeito, mano. Cara, vou até mudar o nome dele aqui. Vou colocar o nome dele de Yuno, tá ligado? Que o nome dele é literalmente... Ah, não dá pra colocar, mano. Não dá pra colocar, cara. Então, dá só pra lá, mano. Ele vai ser aqui o... Mano, Overpower vai ser o nome dele, cara. Overpower. Porque eu acho que tem muito tempo pra pegar ele. Então, o nome dele vai ser esse daqui mesmo, tá ligado? Não quero nem saber, tá ligado? Daí a gente vem aqui, meus amigos. Utiliza uma poçãozinha de XP dessa, tá ligado? Pega um dele, tchê, tchê, aqui. Tranquilão. Daí a gente vem no nosso personagem. Seleciona fios aqui. Seleciona o restante todo. Daí vem aqui, fios selected. Vai pro nível 239, tá ligado? 98 trilhões, meus amigos. Tá muito bom, cara. Tá muito bom, mano. 98 trilhões. Pegou uma passivazinha muito boa, tá ligado? Então, perfeito, cara. Deixa eu ver se eu tô com o meu time completo. Tô com o meu time completo, cara. Vamos vir aqui agora, meus amigos. E colocar ele na incubadora, tá ligado? Vou colocar ele na incubadora aqui de Flame City mesmo, tá ligado? Mano, ele vai ficar aqui, meu parceiro. Até quando Deus quiser, tá ligado? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui rapidão, mano. E se ele tiver... Ele tá que nível, mano? Ele tá nível 237, eu acho, tá ligado? Mais 7... 239, cara. Mais 7 níveis, mano. Daria quanto? 239 mais 7, cara. Os meus cálculos, meus amigos, 239 mais 7. Daria 246, se eu não me engano, tá ligado? Cara, eu acho que é isso, mano. Não sei, cara. Eu acho que é isso, mano. Vai ficar dando 110 trilhões, tá ligado? Sendo que ele tá com uma passiva muito boa, é que ele já tá aqui nos 98 trilhões, tá ligado? Então, mano... Cara, sei lá, mano. Só vai pra aí e o ano fica aí até quando Deus quiser, tá ligado? É literalmente isso, mano. Você vai ficar aí pra sempre aí agora. Nunca mais vou lhe tirar daí, mano. Fazer que nem meu curirinho, mano. Que tá aí na incubadora aí faz, sei lá, mano. Uns três semanas já, tá ligado, mano? E falar pra vocês que eu gastei bastante PSV Tolkien, mano. Gastei de verdade, mano. Muito mesmo, cara. Gastei muito mesmo, mano. Por favor, que vale a pena, né, mano? Vou dar uma olhadinha aqui também, cara. The Rollie, cara. Caiu o meteoro aqui em The Rollie, cara. Onde é que fica The Rollie mesmo? Ah, tá, mano. Antes de penúltima ilha, cara. Vamos vir aqui em The Rollie. Aparentemente caiu um meteorozinho aqui, tá ligado? Nossa, um e, mano. Um e esse meteoro, meus amigos, cara. Acho que não vai rolar não, hein, mano. Acho que não vai rolar não, cara. Ou vai, mano. Não faço a menor ideia, tá ligado? Enfim, meus amigos. Acho que é isso, tá ligado, mano? Passamos aqui quase oito horas roletando personagem. Ou oito horas roletando personagens. Infelizmente não conseguimos nada de bom, tá ligado? Cara, a estratégia que eu vou utilizar realmente que eu falei, mano. Vou ficar roletando aqui cinquenta mil personagens, tá ligado, mano? Só pra gente realmente conseguir pegar aqui, meus amigos. Essas paradinhas de roletar personagens mais rápidos, tá ligado? Porque vai ajudar demais, tá ligado, mano? Mas enfim, meu doutor. Deixa o like, se inscreve no canal. Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima. Valeu, falhous. E eu fui! E eu fui!